E o relatório das Nações Unidas mostra também que é baixa a participação da mulher na política brasileira. No Congresso, menos de 10% são mulheres. E é preciso lembrar a desigualdade em relação aos homens no mercado de trabalho e nos direitos sexuais. É o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é do Centro Feminino ou Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmia. Nós olhamos uma fotografia deste Congresso e é um Congresso macho e branco. Esta não é a expressão da vida e do povo em nosso país. Os partidos políticos não estão assumindo para valer o empoderamento das mulheres e o financiamento das próprias campanhas das mulheres. Então, muitas mulheres hoje se recusam a ser candidatas porque elas percebem que não vão ter o apoio e simplesmente vão sair candidatas para cumprir a corte. Outra questão importante que deve ser dita é em relação aos trabalhadores, a certas categorias profissionais. Por exemplo, as empregadas domésticas que nunca tiveram os direitos na sua globalidade como tem as outras categorias sócio-profissionais trabalhadoras. Não se pode falar em igualdade de oportunidade no mercado de trabalho se as mulheres não têm creche para deixar os seus filhos. Me parece que o grande nó, o maior desafio talvez seja no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. Nós sabemos o quanto a ilegalidade do aborto, por exemplo, o coloca na clandestinidade, o quanto essa clandestinidade faz o aborto inseguro e o quanto isso mata seletivamente as mulheres mais pobres. Entrou na mídia, entrou na fala cotidiana dos políticos, agora como é que isso se manifesta na prática? No cotidiano do direito ao trabalho, do direito à saúde, do direito à educação e principalmente do direito à participação política, da qual dependem a mudança de leis, de costumes e de políticas públicas. Eu acho que esse ainda continua o nosso nó. Eu acho que o nosso nome é 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 o 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 nome é o